A CIDADE NO BRASIL 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 COMO EU POSSO COMER ATÉ ISSO LE FOI NECADO E ELE ENTÃO SE PÔS A PENSAR OBVIOVEMENTE QUE O CONTRRAIADO APROVECIDO NESSA SITUAÇÃO TORA PASSANDO FOME NU LUGAR CONGÍNTO SEM NENHUM CONHECIDO NENHUM AMIGO NINGUÉM PARA PROTEGER NEM RECONCILHAR ELE SE PÔS A PENSAR E DISSE LÁ NA CASA DO TEU PAI ATÉ MESMO OS EMPREGADOS NA PARA DESO JORNALEMOS NÉ? OS EMPREGADOS QUE ESTÃO NA JORNADA DO DIA TEM O QUE COMER TEM A ALIMENTAÇÃO A TODOS OS DIAS NÃO PRECISAM NA VERDADE PASSAR NÃO TIPO DE PRIVAÇÃO E EU AQUI NA VERDADE ESTOU PASSANDO ESSE TIPO DE PRIVAÇÃO Pois EU VOU ENTÃO RETORNAR E VOU OPTIR PERDÃO AO MEU PAI E VOU DIZER A ELE O SEQUENTE QUE NÃO SOU NEM SEQUER PAI DIGNO DE SER O SEU CHAMADO CHAMADO SEU FILHO PORQUE EU PEQUEI CONTRA O CÉU OLHA QUE EXPRESSÃO UNIDO EU PEQUEI CONTRA O CÉU SE PEQUEI CONTRA TI E PORTANTO EU VENHO PEDIR O SEU PERDAL E FOI O QUE ELE FEZ E EFETIMENTO PREMIDO POR AQUELA SECURSENSE E POR QUE ELE FEZ E RETORNOU NEIMAL ESTAVA CHEGANDO PRÓXIMO DA CASA DO PAI O PAI O DIVISOU E FOI AO ENCONTRO DELE ALEGRE E SATISFEITO COM OS OLHOS BRILHANDO ABRAÇOU E BEJOU E DISSE MEU FILHO QUE ESTAVA MORTO REVIVEU MEU FILHO QUE ESTAVA PERDIDO SE ENCONTROU E O ABRAÇOU CHAMOU OS EMPREGADOS E DISSE COLOQUEM NELE NA VERDADE AS MELHORES SANDÁRIAS QUE NÓS TIVERMOS UM ANEL DE FAMÍLIA QUE É UMA REPRESENTAÇÃO NA VERDADE DE DIGINIDADE DE ESPERANÇA UM ANEL DE FAMÍLIA VEM A ELE A MELHOR VESTE QUE FOR POSSIVEL E MANDEM MATAR NA VERDADE UMA NOVILHA A MELHOR QUE NÓS TIVERMOS PORQUE O MEU FILHO QUE TINHA MORRIDO REVIVEU E TINHA SE PERDIDO ELE NA VERDADE RETORMOU E FOI ASSIM QUE FOI FEITO E FOI MATADO E FOI MATADO MATADO AQUELA NOVILHA E FOI FEITA NA VERDADE UMA FESCA PARA ESSE FILHO ESA É A FIGURA DO FILHO PRÓDIGO QUE NÓS VAMOS DIGOIS ANALISAR A LUZ DO CONTEXTO DA CRIATURA IMORTAL QUE SOMOS NÓS PORQUE TODAS AS PARÁBOLAS DA CRIATURADADE SÃO ENSINAMENTOS PARA NÓS NO INSERIMOS NO CONTEXTO NÃO VAMOS FICAR IMAGERANDO QUE JESUS CONTOU A HISTÓRIA LÁ PARA 2 MIL ANOS ATRÁS PARA OS DISCÍPLOS DIRETO DELE MAS DISCÍPLOS DE TODO SEMPRA ESTAVA NO TRABALHO NO CAMPO O FILHO MAIS VELHO AQUELE QUE FICAVA EM CASA E AÍ RETORNANDO NA PORTA DA FAZENDA ELE PERCEBEU AQUELA MÚSICA AQUELA DANÇA E FICOU ENTREGADO O QUE SERÁ QUE ELE FALOU? CHAMOU O EMPREGADO E DISSE O QUE ESTÁ VENDO AQUI? ELE DISSE VOCÊ NÃO SABE É O SEU IRMÃO QUE VOLTOU E O SEU PAI QUE DISSE QUE NA VERDADE ELE ESTAVA PERDIDO E SE ENCONTROU ESTAVA MUTO E REFINEU ESTÁ JUBIOSO DO RETORNO DELE E ESTA DANDO UMA FESTA EM FAVOR DO SEU RETORNO PARA EFETIVAMENTE SAUDAR ESSE MOMENTO AQUI ELE DISSE O QUÊ? ELE DIC whales authorized ELE T myös ESTÃO ELE DISSE O QUE ESSE Ele disse, você, você que teve um filho que esteve na parábola da escritura, dissipando todo o bem que você deu a ele, com meretrizes, com bebida, com jogos, e você mata o meu filho e dá uma festa dessa, com dança, e dá-lhe o melhor esgoto, e eu que estive aqui, cuidando dos meus deveres, dos meus afazeres, subjugado a você, as tuas ordens aqui, você sequer nunca me deu um cabrito, na parábola, me deu sequer um cabrito, para que eu pudesse, na verdade, saudar os meus amigos. E o pai disse, mas você é dono de tudo, você ficou aqui, você ficou o proprietário de todos os bens, você ficou aqui, administrando aquilo, tipo, no fundo, no fundo, acabou sendo o seu. E você não se dá conta de que o seu irmão havia morrido e reviveu, estava perdido, e se encontrou. E aí, para a parábola. Que missão que nós temos aí, assim, de uma maneira geral? Em primeiro lugar, nós temos o Senhor, o Pai, que outorga às criaturas igualdade de condições, na jornada evolutiva da vida. E se, eu sei que muitas vezes, perguntam o seguinte, se o Pai, o Criador, ele dá igualdade de condições, porque tem que, na verdade, nós não somos todos iguais. Há alguém igual aqui? Pode passar a cabeça, sim ou não? Não. Cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós está num estágio diferenciado, felizmente, porque se fosse verdadeira a informação meramente de metáfora, metafórica, uma verdadeira ilusão, um sonho das nossas religiões do passado, não é falando mal dela, não, porque senão nós falaríamos mal de nós mesmos. Nós participamos disso, somos nós, os nossos antepassados, em que o Criador propiciava o nascimento, a criação da sua criatura, corpo físico e alma ao mesmo tempo, obviamente, obviamente, que nós não seríamos cada um uma individualidade aqui. Nós seríamos, na verdade, clones. Todo mundo igual, sob o ponto de vista fisiológico, que todos nós, no mesmo estágio, intelectivo e intelectual, e usufruindo exatamente na mesma proporção de todas as oportunidades. E é assim? Não é. Por quê? Porque cada um de nós, na verdade, é uma criatura única, individual. Para progredir, vou usar, criar uma palavra, juntando duas expressões do nosso André Luiz. Para progredir indefinitamente, ou seja, de modo indefinido, porque a gente não tem como definir até quando, e para todo o infinito, para toda a infinitude. Essa criatura somos nós. Obviamente que uma criatura que chega ao estágio em que nós estamos, e isso a gente depreende da palavra, cada um de nós vai ao largo da nossa jornada evolutiva. A gente não é de hoje. Nós não somos de hoje. Posso falar essa idade para todo mundo? Eu já estou bom de leitura mental. Eu estou bom de leitura. Muitos do pessoal mais próximo, não tenho nem alcance espiritual para pegar de vocês aí no forno. Então, eu vou falar a idade dela. A gente não é de hoje, não. Sabe, desde que a nossa irmã, que começou a se inserir entre vírus e bactérias aqui no planetinho, no princípio, no início de uma jornada aqui, se veio de outro planeta, início de uma jornada aqui, se foi aqui criada, aqui no começo da existência, criada simples e complexão e ignorante de saber, é a concepção que os Espíritos dão de nós mesmos, né? Mas para evoluir para todo o centro, desde que ela começou lá, até ela chegar às portas da humanidade, às portas da homilidade, portanto, passando por estágios todos dos reinos e inferiores, estágios, não foi nem terra, nem barata, nem... Não é nada disso. Foi? A verdade é que estagiou, apreendendo, o que é mais do que apreender, apreendendo e interiorizando todo o conhecimento que a lei natural outorga a criatura, para chegar às portas da humanidade. Não é chegar no estágio que já está. Estágio que já, na verdade, usa sapatinho de couro, faz chapinha no cabelo, não, é nada disso. É só sair, só sair, do pensamento fracionário das ideias relâmpagos, no estágio da animalidade inferior, e chegar ao início, ao início, do pensamento contínuo, e depois, apreendendo, inclusive, todos os estágios anteriores, para depois ir acrescentar a racionalidade real e efetiva, e mais tarde, galgar para o livre-abíblico. Não só para chegar ao pensamento contínuo, e ter já relâmpagos de racionalidade, nossa companheira tem, não só ela. A bagatela, pela genealogia do espírito, traçada pelo nosso querido Adriano Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ela tem a bagatela de 15 milhões de séculos. Pode continuar com o braço cruzado. 1 bilhão e 500 milhões de anos nos contemplam. Está concentradíssimo o que eles passaram aqui. Mas é ela? Não. É a jornada mediana de estágio do planeta Terra. Afinal de contas, nós somos criados simples, comprei em sangue, antes de saber, para evoluir, para o mundo sempre. Nós estamos agora, num estágio, nesse estágio, nós vamos evoluir, vamos evoluir, por ações próprias nossas, evoluir, para o livre a vida. Que não é presente, não. Ah, o criador vai dar glória de presente, nesse estágio, você já merece, não é isso, merece o livre-arbítrio. Você já conquista o livre-arbítrio. Agora vem o que nos interessa, tirando de a brincadeira, que não é assim, não, obviamente. Já vem o que nos interessa. No estágio, da aquisição do livre-arbítrio, da aquisição, quer dizer, de galgar o livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de fazer o que bem entendemos. O Emmanuel que diz isso para nós, e é lógico, não precisava ele dizer, mas ele diz isso para nós, a definição clara, ou o entendimento clara do que é o livre-arbítrio, é a possibilidade que nós temos no estágio em que nós estamos, que é de fazer o que nós bem entendemos. Porém, porém, infelizmente, porém, o masco da via do túmulo, as alianças ativas todas são uma maravilha, porém, recolhendo todos os resultados das nossas ações, boas e mais. Nesse sentido, veja o livre-arbítrio do nosso companheirinho, filho mais novo. Pediu o que lhe pertencia. O Criador coloca à disposição da criatura, todos os bens possíveis e imagináveis de qualquer sorte, de qualquer tipo, de qualquer conceituação. E cada um utiliza deles, se usufrui deles da maneira que julga mais adequada. O livre-arbítrio, às vezes, permite que a criatura ameague recursos e os dilapide. Que foi o caso. Não foi? Na verdade, nós temos a figura, aqui, como criatura, de um espanjador, de um stroimer. palavrão, esse não é discurso, mas é a palavra certa, É a palavra que a gente usa de segunda-feira mesmo, não é muito livre. Então, nós temos a figura, então, de uma criatura que tem recursos colocados pelo Criador à disposição dele. Por que a gente fica falando só do Criador? Afinal de contas, quando nos perguntarem o que você é, não é quem, quem é Gabriel, João, Francisco, o Insef, é isso, é aquilo. Aí é quem? Está! É isso? Com essa designação, com esses nomes todos. Agora, o que nós somos? A resposta é uma só. Você pode ser materialista, pode ser espiritualista, pode ser espírita, ou qualquer de outra religião, a resposta é uma só. Eu sou criatura. A ciência que fala isso, você é criatura. e aí, sendo criatura, já está pressuposta a existência de um Criador. Agora, volta à brincadeira, então, faz o nome que a gente deu a ele, contanto que a gente saiba que Criador significa gênese, princípio, começo, causa fundamental. Somos nós que inventamos essa história? Não é isso? Foram as religiões que inventaram? Não é isso? A gente pega a física quântica, o maior físico quântico da atualidade se chama Mítico Oswaldo. Fica combinado que chegando em casa vocês entram na internet para ver se o nome é verdadeiro, se isso é, se conduz, esse raciocínio é verdadeiro também. O livro chama-se Física da Alma. Não compra não, está muito caro. Mas olhem na internet lá. E ele diz o seguinte, não há condição, ele diz, ele diz, não sou religioso, olha o dinheiro, não sou religioso, sou físico quântico. então a universidade pega, ele vai ficar me fora. Ele diz, não há possibilidade de compreender-se a evolução, a reestrutura, a estruturação de toda a natureza, senão admitindo-se a existência de um princípio causal, e cruza uma expressão curiosa que é só para o cientista, descendente. Um princípio causal descendente. está ali. Vamos lá, pode abrir o livro dos espíritos, rapidamente, não é para dizer se a ciência está certa ou se os espíritos estão certos, só para dizer que se coadunam, na verdade. O que diz lá? Abrir o livro dos espíritos, nas questões, livro 1, capítulo 1, questão número 1, que é Deus. E aí vem a resposta, causa primária. primária, nem primeiro, primeiro é liberal, primária de todas as coisas. É isso aí. Então, veja que consonância extraordinária que tem a concentração do físico quântico com a observação, com a análise, com a tese fundamental aqui dos espíritos. Porque, gente, quem são os espíritos? Os espíritos são os nós. Ora, do lado de lá, ora, do lado de cá. Quem é que fez a ciência? Quem é que faz a ciência? A ciência não se inventa. Ela, na verdade, revela princípios que já existem dentro da natureza, da lei natural. Quando a gente fala de lei natural, nós estamos falando de leis divinas, também, que são uma e a mesma coisa. Aquela distribuição de recursos que o Senhor fez com os seus filhos é essa distribuição de recursos que estão à disposição de todas as criaturas, pelo Criador, dentro do exercício, da lei divina que pode utilizar. Aliás, nós somos sujeitos pacientes da lei natural, da lei divina. Sabe por que nós somos sujeitos pacientes? Porque quem é o outro organismo? Primeiro, lembra as características da lei divina. A lei divina ou a lei natural é imutável, irrevocável, eterna e perfeita. Tem criatura que pode fazer lei desse tipo? As leis humanas são todas transitórias, revogáveis, modificáveis, alteráveis, porque são, na verdade, pontuais. Então, se a criatura não é capaz de outorgar esse tipo de lei, então essa lei só pode ser outorgada pelo Criador. Então, essa lei atua de maneira a estar à disposição de todas as criaturas que a utilizam de acordo com os estágios em que nós estamos, seja nos reinos inferiores, seja no reino da animalidade superior, até essa providencial, a gente não gosta de ser chamada de animal, mas é, o nosso reino é isso aí, a nossa compreensão fisiológica é absolutamente idêntica, agora, em termos espirituais, não, nós estamos num degrau superior, embora, ainda vivenciemos fisiologicamente a animalidade. Então, aí nós temos o filho pródigo, que voltou e foi bem recebido pelo pai. Temos duas coisas extraordinariamente para pensar e aplicar na nossa existência, aplicar na nossa vida pessoal, nos nossos familiares, nas pessoas que nos circunfam, nos nossos círculos social. Em primeiro lugar, o arrependimento. O arrependimento tem que ser eficaz, tem que ser útil. Não basta, na verdade, uma simples palavra, ah, estou arrependido, como uma uma verdadeira poção de egoísmo, querendo se salvar, se justificar, só da boca para fora. Tem que haver, na verdade, uma ação. E foi o que fez, a secretora, foi? Primeiro, ele disse o Iogo, disse o Iogo, não errei, eu pequei contra o céu. O que quer dizer pecar contra o céu, na verdade? Não é pecado contra o criador, é pecado contra, na verdade, o exercício normal, irregular, honesto, ético, moral, da estrutura evidencial. A criatura é isso, procurando caminhos, na verdade, índios. Mas a lei natural, a gente não tem uma, a gente pode tentar procurar caminhos mais atalhos. E o que que acontece? Os atalhos ficam, às vezes, muito mais compridos do que a própria estrada. Essa é a verdade. Então, nós temos o arrependimento eficaz daquela criatura. Por que eficaz? Porque ele levou a cabo. Ele levou a cabo. E serve de exemplo para nós. Se nós somos detentores de interbítrio, e a gente adquirir ao lado de toda essa apreensão do exercício da lei natural durante toda a nossa jornada evolutiva, bilenar, se nós somos capazes, nós vamos progressar. Nós estamos no planeta que é. Ainda o planeta de degrau de evolução, de começo. Os espíritos, nós temos uma figura muito curiosa, pode parecer, pode deixar a gente apreensiva, mas não é, não é, não é, é uma figura de metáfora que não é errada. Nós estamos ali no primeiro degrau dessa evolução. Sabe por que eles falam em primeiro degrau? Porque a evolução daqui para frente tem necessariamente condição de ser mais rápida. Até agora nós somos sujeitos passivos da lei natural. Agora nós somos parcialmente sujeitos passivos da lei natural e coagentes dela. Podemos agir e atuar no nosso benefício. É isso que, essa figura é que servirá para nós de repensar a existência. Pararmos de ter medo na nossa regeneração pessoal. A história do castigo, a história do castigo com relação às nossas atitudes, às vezes ruinosa, muito mais ruinosa para nós do que para as outras criaturas. A gente acha que às vezes feriu outra criatura, não são feridos para nós mesmos essa possibilidade. Imagine-se se o criador castigasse a criatura. Imagine-se o senhor aqui dissesse aqui nesta casa você não entra, você foi espanjado os bens lá, aqui você não entra. Seria a mesma coisa dizer para nós hoje em dia conforme o susto que nos deram nas nossas religiões, nas religiões que nós criamos, no texto que foram outras. Afinal de contas, a reencarnação, o Amidos com o Oswaldo diz de novo para nós, a reencarnação é o novo paradigma da ciência, não é uma invenção nossa, do nosso espírito, também dos espíritos. Então, através dessa reencarnação, nós temos a oportunidade do perdão da lei. Olha só, gente, olha só, que é, você pode reconstruir, você pode modificar, você pode reestruturar, e faz se quiser, isso ainda tem isso, e tem a maioria de nós, uma boa parcela, não é o caso de nenhum de vocês, eu tenho certeza disso, mas é um caso nosso, que muitos de nós é recidivo, vem da encarnação, implora para reencarnar, não, eu quero reencarnar, e muitos, inclusive, vão muito gravemente, eu quero reencarnar, hemimplégico, paraplégico, surdo, mudo, casado, sendo mulher, casado no nordeste, com 18 filhos, e morrer de câncer, aí vem a espiritualidade, não, você só vai, na verdade, cumprir aí, os teus vizinhos, com uma família, com os teus filhos, e vai lá, assistir umas palestrinhas, e se beneficiar dos fluidos, do centro espiritual, e morrer de câncer, basta isso, o criador não coloca nos homens da sua criatura, fardo maior, que ele pode carregar, o que adianta a criatura, falando de fardo no início, no mundo espiritual, quero isso, quero aquilo, você não vai suportar, vai falir, e o criador, sabendo disso, outorga a criatura, através dos seus prepostos, de amigos espirituais, que tem um conhecimento maior, seja ele moral, seja ele, na verdade, social, permite a criatura que ela vem, vivenciar uma existência, que ela pode até mesmo errar, agora, no mundo é muito espirito inteiro, a avó da encarnação é uma maravilha, nessa encarnação não deu para eu, não ser pática para outra, aí é usar, dessa chave de ouro extraordinário, que é a possibilidade de reformulação, a gente usar, como justificativa para errar de novo, para a gente poder continuar errando. Então, vamos para a segunda figura, que é a expressão do criador efetivo, que outorga a lei natural permitindo que a gente seja perdoado pela lei, para dar continuidade e continuidade à existência, e a figura do pai que recebe o filho, não pergunta o que você fez, não diz para eles que você te lapidou, que você não está, não quero que você se humilhe, nada, o que o pai faz? O que o pai faz? Abraça, beija, lhe dá os recursos, tudo isso aí, a sandália, o anel, a vestimenta, tudo são metáforas para dizer, coloca de novo à disposição, a possibilidade de se reformular, de se modificar. Afinal de contas, dentro desse contexto, nós temos outras informações de Jesus, claras e precisas, o Criador, para o Senhor, Deus, na verdade, faz sober para os bons, e para os vossos, e vale, na verdade, para todas as criaturas, para os pobres, para os ricos, colocando a mesma disposição. Agora vem a ótica, que o nosso Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é de conquistar, ele nem chama de filho pródigo, ele chama de filho egoísta, ele chama o capítulo. Agora nós vamos para essa parte, que é mais curiosa, dessa parábola aqui. O que fez o outro filho? Ficou numa boa, ficou usufruindo, trabalhou, foi obediente ao pai, inclusive, que produziu, mas, ficou sob o manto, na verdade, da tranquilidade, do equilíbrio econômico, financeiro, de resultados imediatos. Ficou inerte, ele ficou na esperança, de que ele era o dono, ou na esperança, não, na ação, de que ele era o dono, absoluto, dos bens, que o pai havia deixado para eles, e que estava no exercício, na administração deles. A reprimenda que os espíritos dão é o seguinte, se nós tivermos lá um pródigo, um estróida, nós temos aqui um avarento. O que ele fez? Reclamou contra o Criador, contra o Senhor, contra o Pai. Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você não me respeita, ele respeita alguém, que na verdade estava errado, alguém que errou, e se insurgiu contra a autoridade do Senhor, que havia propiciado a ele, igualdade de condições na distribuição dos bens. E, no entanto, ele disse, nem se eu quero, eu quero entrar. Ele deu uma de, de quem estava na verdade, aborrecido, agastado, incomodado, com a alegria e o benefício que o Pai havia feito. Ou seja, trazendo para o nosso dia a dia, que o Criador, na verdade, não nos castigaria por um erro qualquer que nós tivéssemos cometido. Os erros, na verdade, no nosso passado, eles eram antagonizados, e, como consequência, um castigo. E nós temos que ter certeza absoluta da lógica dos amigos espirituais, que diz o seguinte, se há castigo, é auto-castigo. Porque nós somos, na verdade, algócias e vítimas de nós mesmos. Jesus deu uma lei para nós, que mais tarde a física veio, a física experimental veio, e a enunciou. Ele disse, se há cada um segundo as suas obras. O que quer dizer isso? Isso aí tem duas colocações. Sob o ponto de vista científico, nós temos a lei de ação e reação. É lei científica. Mas, sob o ponto de vista ético-moral, sob o ponto de vista da evolução da espiritualidade, do ser imortal que somos nós, criatura e imortal, a lei é de causa e efeito. Há essa diferença. Sob o ponto de vista ético, causa e efeito. Sob o ponto de vista científico, ação e reação. É isso mesmo. Aliás, nós fazemos uma pequena confusão com isso. Quando nós sofremos um mal qualquer, a gente diz o seguinte, é, deve ter acontecido alguma coisa, pela lei de causa e efeito, é uma lei de ação e reação, eu estou sofrendo a reação. Não é assim. A lei de ação e reação, na verdade, atua no mundo físico, como resultado, às vezes, até do exercício nosso, da nossa capacidade de exercitar a vida. É isso. E, agora, nenhum dos nossos atos deixe-me ficar gravados dentro de nós mesmos. E nós responderemos pelos efeitos dos nossos corretos atos no momento inteiro, adequado. O que que acontece, na verdade, com cada um desses? O filho próprio, o filho que retornou, ele, na verdade, se modificou, se reestruturou, foi o alto castigo que ele se deu, humilhasse, pediu perdão pelos efeitos objetivos. E o outro vai, na verdade, ainda vai penar, porque ele, fruto do ódio, fruto do ciúme, fruto, na verdade, de sentimentos menores com relação àquela situação que ele vivenciou. Quantas vezes, quantas vezes, agora vamos reflexionar nós, para nós encerrarmos. Quantas vezes nós somos, aspas, vítimas de atitudes, de pessoas com quem a gente achou que tinha ajudado, tinha beneficiado, e essas criaturas agem com ingratidão no nosso. O que que nós fazemos? Não é, vocês não fazem merda. Vocês dizem, ah, muito bem, é bom ir com paz, p3z, na casa espírita. Agora, criaturas como eu, vai dizer o seguinte, usa o nome de Deus, inclusive, deixa eu estar, Deus é pai, olha só, olha só, o que que está implícito dentro dessa colocação? Deus é pai, você vai ver, o castigo que você vai ter, olha só, a gente coloca logo em Deus, logo no Criador. E a atitude, a reação, que a gente tem, não é, lei de ação, e a reação não, não, é nas relações intelectuais, e sentimentais da criatura. Porém, a reação é essa. Muitas das vezes, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que reflexionar, entender, compreender, e sobretudo, perdoar. É difícil? É. Não é difícil mesmo, é Deus, eu não sou bem na cabeça, ao ponto de eu ter que acender o cara. Mas é impossível? Não. Não é impossível. Gente, nós não precisamos ser delosos, para analisar uma parábola dessa, e aplicar a nós mesmos. Querendo dizer, não é ser deloso de vós. Você pode continuar, na verdade, sendo gritando, você pode continuar fazendo gestos, você pode lembrar-se que é filho de italiano, de espanhol, de português, que fala pelos cordoveiros e tal, mas ser bom, é isso. É isso. Uma criaturinha pequena, da infância, de uma etude, lá que é o Ben da Serra, quando a gente diz que os efeitos do bem, o bem é, na verdade, uma intenção coletiva, de vontade, unilada dentro da mente, que é uma propriedade do espírito, da mente, e, ao emitir esse pensamento, que pode ser verbalizado, vocalizado, ou pode ser simplesmente mirado, olhando, ou com gesto, ou simplesmente pensado, essa energia viva, extraordinária, ela atinge e manta a criatura em torno do nosso pensamento, do nosso objeto de atenção. da mesma maneira, ruim. Quando nós desejamos o mal, quando nós usamos o egoísmo, o paidade, o orgulho, para impor a outra criatura, nós criamos um campo de força também. Gente, isso aí é física, pura. Não é, na verdade, metáfora, não é sonho, não é nada disso, não. A gente cria, efetivamente, um campo de força desfavorável. Assim como o do bem, cria um campo de força favorável. As criaturas, quando a gente age no bem, parece que saem do chão, volitam. É isso. Porque o pensamento é energia viva, gente, energia, é energia. Nós, espíritos, não temos que ficar com onda. Nós temos que ir, se a ciência comprova que alguma coisa está certa, nós temos que ir absolutamente em torno dela. E se estiver errado, nós temos que reformular a nossa postura. Foi o que o espírito de Aenai falou para o Kahnberg. E, obviamente, que se a gente, eu dizia lá para a meninada lá, se a gente produzir um bem pela lei, agora, sim, a lei de ação e reação. Eu ajo como matéria, que é fluido, e a reação é proporcionada, má ou boa, na verdade. É isso aí. E aí alguém vai dizer, mas a energia é uma coisa abstrata, é um negócio, assim, difícil de conceituar. Não, não é difícil? Pergunta para os físicos experimentais e os físicos teóricos também. Eles vão dizer, a energia, olha o Einstein falando para a gente lá. Einstein não deve estar encarnado, porque ele inspira a gente a falar assim ainda, né? Energia é igual à matéria vezes a velocidade da luz do quadrado. Não é matéria, é massa, não tem diferença para a gente entender. Ou seja, energia é igual à matéria acionada numa velocidade extraordinária de 300 mil quilômetros por segundo vence 300 mil quilômetros por segundo. Então ela é matéria, é igual, equivale à matéria. Se ela é matéria, ela atua sobre a matéria e cria esse campo de força atômico, molecular, em torno da outra criatura. Quando a academia fala isso, lá para a meninada, com outra linguagem, para a meninada de alta, outra linguagem, a meninada lá é física, química, é biólogo, é matemática, é a meninada de hoje, é de lá de hoje. E aí um garoto disse para ela, então tio, eu sou o tio, eu ia ser o avô, mas então tio, quer dizer que ser bom é uma barba, é a expressão que ele usou, olha só, ele matou a charada integralmente. É isso mesmo, é uma dádiva. Ser bom, pela lei de ação e reação, é retornar esse bom, sabe por quê? Porque não é um simples olhar o time de gestão, é uma emissão fluídica, que nos atinge efetivamente. Olha o que rendeu a nossa parábola, e daria para render muito mais, porque a outra criatura, que o nosso Emmanuel chamou de egoísta, aquela criatura lá, ele na verdade contrariou inclusive uma lei da evolução da criatura, porque tudo na criação é ação, é atividade, é trabalho, é inovação, e quem fica na verdade inerte, fica paralisado no tempo, e com certeza não vai evoluir tão rapidamente, todos evoluirão, mas não vai evoluir tão rapidamente quanto deverá. O livro desse verbo, né? Esse tempo, não, quanto deverá. Vamos encerrar com Maria Dolores, está na hora já, eu passei dois minutos, inclusive, mensagem da vida, eu não trago o livro para, na verdade, por, uma andragem minha, para não carregar a força, mas eu arranquei a página, eu sou bom espírita, o livro é meu, brincadeira, tirei o próprio adeiro, mensagem da vida, vamos lá, perguntas, muitas vezes, de alma dolorida, ante as tribulações e os impensos da vida, que caminho tomar? E surge tanta dor, sem que percebas de onde, que ouves somente a fé que te apoia e responde, trabalhar, trabalhar. Entretanto, não chores, nem te aflijas, a senda do progresso é de calçadas rígidas duras e atravessar. Esquece-te, prossegue e ouvirás, com certeza, a mensagem de luz da natureza, trabalhar, trabalhar. Fita, o machado bronco e o mato oculto, cada golpe, no campo, lembra o insurdo, mas no mesmo lugar, o lavrador amigo e dirigente, traz ao solo, o convite da semente, trabalhar, trabalhar. dizem que toda fonte estimaria viver centralizada na harmonia da nascente a sonhar. No entanto, a lei lhe pede ouvidar-se de todo, e ela corre tentando alvará, tédora e lodo. Trabalhar, trabalhar. É a recomendação para todos nós. Boa noite. rogamos, Senhor Jesus, que possamos aproveitar as lições que este apóstolo do bem nos deixou e nos dá constantemente, através da sua assiduidade em nossas casas religiosas. Senhor, nós te rogamos, que possamos estudar em nós, as loucuras que trazemos de todos os nossos desacertos, para que possamos realmente, através deste estudo profundo, sentirmos santos de corpo e alma. Senhor, se conosco, para que saibamos reconhecer, que nem todos somos tão sabios quanto imaginamos, nem tão enfermos quanto nos sentimos. Senhor e Mestre, se conosco, para que sejamos, hoje, mais do que nunca, através do conhecimento, sobre este estudo tão profundo, que nos trouxe este apóstolo do bem. Reconhecermos, através do seu conhecimento. E a Ele nós agradecemos, de joelhos, tantas bênçãos infinitas que recebemos, constantemente, e te pedimos, se algo puder ser pedido, que não estejamos, tão além de seus conhecimentos, para que possamos sentirmos, mais perto do amor. Se connosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém. Obrigado.